Dicas para um café mais gostoso na cafeteira eletra. Vamos usar esse modelo aqui de entrada, ele vem com um filtro e a gente põe a água aqui. Hoje em dia tem cafeteiras super modernas que até mói na hora. Essa aqui a gente só precisa apertar esse botão. A primeira dica é usar o café numa moagem média e colocar nesse formato de montanha, porque a água só sai no meio, não faz aqueles movimentos circulares que a gente faz com a mão. Daí a gente mistura para a extração ficar bem homogênea. Mas como o intuito é a praticidade, usa só metade da capacidade dela, que assim tem mais chances da extração sair mais equilibrada. Usa um bom café, de preferência os da categoria doce. E lava ela sempre para o café da vez, não ficar com gosto de outros cafés. Tchim, tchim, bom café!